Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui quatro ovos, colocar aqui uma xícara de açúcar, meia xícara de margarina, tá, gente? Agora eu vou bater todos esses ingredientes aqui na batedeira, tá? Vou acrescentar aqui a essência de baunilha, tá? A gosto. A batedeira é só para misturar mesmo, ó, gente, só para ficar assim, tá? Duas xícaras de farinha de trigo. Vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. São três xícaras, tá? Duas xícaras de leite. Colher bem cheia de fermento em pó. Vou dividir a massa aqui em duas partes. Vou colocar aqui uma colher bem cheia de cacau em pó. Se ficar duro aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de leite, tá, gente? Só para poder ficar, a massa ficar um pouco mais... Aqui eu tenho uma forminha que eu já untei com manteiga e farinha de trigo. Aqui eu cortei uma garrafinha pet, ó. Eu vou colocar aqui no meio. Aí eu vou colocar um pouco da massa de chocolate. Vou colocar um pouco da massa branca. Vou colocar mais um pouco da outra. E aí eu vou fazendo assim até acabar. Aí a última eu vou terminar com chocolate, tá? Ó. Pronto, gente. Agora eu vou levar ao forno, tá? Uns 30... 35 minutinhos, 40 minutinhos. Quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. Até daqui a pouco. Pronto, gente, ó. Agora eu vou tirar aqui da forma, tá? Tirei da forma. Olha aí, gente, como ficou. Olha aí, gente, como ficou. Olha aí, gente, como ficou. Olha aí, gente. Olha aí, gente, como ficou. Vou pegar aqui, tá um pouquinho quente. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Ó, como é que ficou. Tá quente. Ui. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. E aí... E aí, gente. E aí, gente.